Tiroteio deixa quatro feridos e interrompe jogo de beisebol nos Estados Unidos da América. FIV News, notícias do Brasil e do mundo, inscreva-se. Quatro pessoas foram baleadas do lado de fora de um estádio onde acontecia uma partida de beisebol em Washington D. C, capital dos Estados Unidos, no sábado 17 de 2021. O jogo foi interrompido? O departamento de polícia de Washington D. se informou ter respondido a um tiroteio que deixou duas pessoas feridas do lado de fora do estádio National Park, no bairro de Nivey Arne, na região sul da cidade. Pouco depois, divulgou que outras duas vítimas associadas a esse incidente entraram em hospitais da região para receber tratamento de ferimentos. A bala à polícia disse ainda que o ataque está sendo investigado. De acordo com autoridades contatadas pelo Washington Post, um homem foi baleado na perna e uma mulher foi baleada nas costas. Eles foram socorridos e não correm risco de morte. As condições de saúde das outras duas pessoas que se dirigiram aos hospitais não são conhecidas. FIV News, notícias do Brasil e do mundo. E vamos para os 130 inscritos. Inscreva-se.